olá meninos e meninas hoje estamos aqui gente para fazer um corte de cabelo não tá bom né hoje nós vamos finalmente cortar nosso cabelo depois da quarentena se não a quarentena não acabou não estou dizendo isso mas estou dizendo isso não acabou temos que sair com cuidado estamos saindo com máscara estamos jogando um véu na cara na cara dos outros porém que as coisas voltam aqui em São Paulo que grande parte dos comércios e atendimentos voltaram a abrir e isso se tornou já um fato porque a rua tá tão cheia tá todo mundo com máscara mas tá cheia a rua e finalmente poderemos cortar nosso cabelo que está gente meu cabelo eu segurei até onde deu até onde deu mas assim ele já tá uma situação assim ó que não dá mais para segurar ele tá longo ele tá caindo muito por conta que não tem corte mas caindo muito por conta que não tem corte as pontas estão muito desidratadas muito arrebentadas que ela se entrelaça e embaraça muito meu cabelo e aquilo a hidratação parece que não funciona o creme de pentear parece que não achei a meu cabelo mais porque ele tá sem corte tá reto então finalmente nós vamos cortar nosso cabelo a última vez que eu cortei acho que foi em janeiro fevereiro não acho que em janeiro e olha lá talvez tenha sido em dezembro não corta meu cabelo muito olha deixa eu vou pedir para esse cabeleireiro corta sem dó mentira não quero sair com cabelo também chanel né já me arrumei e estamos indo agora para o salão de beleza cortar nosso cabelo chegando a gente já veio aqui já já chegamos e eu vou ouvir né e 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 tchau te arrepende e e e e e e 1 ou husturas tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele cria um volume Ai gente, é outro nível né Aqui ó, deixa eu mostrar atrás como ficou Ele ficou camadas Tá vendo? Cria muito mais volume E definição E quando eu vi o cabeleireiro Cortando as cegas Eu não sabia no que que ia dar Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele E eu vou deixar aqui Na descrição, que é um cabeleireiro muito legal Muita gente boa E eu vi o quanto que ele é bom Exatamente por ele ter essa confiança De cortar meu cabelo a seco Pra não ultrapassar o limite O salão gente, ele não é especializado em cabelo cacheado Mas eu vi que o cabeleireiro Tinha o conhecimento de corte a seco Pra poder ir cortando Pra não extrapolar na hora Quando ele encolhesse né Quando o nosso cabelo encolhe E ai se você se empolga, quando ele encolhe Ele fica muito curto Então eu não sabia que ele ia cortar a seco Senão eu teria lavado meu cabelo secado Pra chegar lá bonitinha Mas, gente, ele cortando Fiquei com uma vergonha Como que eu botava sujo Com creme do dia anterior Ai que vergonha O cabeleireiro cortando a seco Ele penteou todo o meu cabelo Como vocês viram E foi cortando as pontinhas Por que que ele fez isso, gente? Primeiro, pra você fazer isso Tem que ser um cabeleireiro Que tenha essa confiança Segundo, pra ter uma boa noção Do quanto você tá cortando Porque senão o cabelo da pessoa Vai encolher muito Então na hora que ele cortou Minhas pontinhas Ele cortou muito pouquinho, gente E aí ele cortou um pouco mais Na hora de fazer o degradê mesmo Mas o comprimento Ele não extrapolou Vou deixar aqui embaixo O Instagram do salão, gente Porque realmente Eu fiquei até surpresa Com a destreza, né? Que ele fez Que ele cortou bem pouquinho Pra não ultrapassar muito Pra na hora que encolher Eu não sentir muito impacto Gente, toda vez que a gente corta A gente sente que o cabelo O cabeleireiro cortou muito Mas não é É porque na hora que ele faz o degradê O cabelo fica muito leve E o cabelo ficando leve Parece que tá cortado tudo Mas não tá Gente, eu amei ter cortado Eu acho que finalmente Eu experimentei o que é corte a seco E gostei Traz um controle muito maior Pro cabeleireiro E tô feliz de ter cortado Por todo esse tempo Desde que começou a quarentena Até agora Eu não toquei no meu cabelo Desde que começou Acredito o ano Acho que eu cortei só no comecinho do ano Gente, meu cabelo tava assim, ó Terrível E agora vai melhorar muito As nossas resenhas Então já deixa aqui nos comentários Qual é o próximo vídeo que você quer Eu, pra vocês aqui Querem ter esse conhecimento Eu pedi pra tirar Quatro dedos do meu cabelo Quatro dedos Porque a ponta tava muito terrível E pedi que fizesse degradê Camadas Aliás, degradê na frente E camadas no meu cabelo Pra que ele subisse E fizesse um volume legal Ao mesmo tempo Que cacheia mais Traz um volume legal E assim vai indo Então foi esse o penteado que eu pedi É esse o penteado que eu gosto Camadas Um degradêzinho aqui na frente Pra ficar mais cacheadinho Entendeu? Ficar uma franja Com mais enroladinho Assim que eu gosto E eu quero aqui nos comentários Qual o vídeo que vocês querem Agora com esse novo cabelo E eu tô pensando em descolorir meu cabelo Gente, fazer umas luzes aí Fazer uma californiana Coloca aí nos comentários Se vocês querem acompanhar Esse momento comigo Não esquece de ir no nosso último vídeo Que eu fui num brechó Fazer compras Encontrei até vestido de noiva Foi muito legal Vou deixar o vídeo aqui em cima Finalmente eu cortei Fazia tempo que eu não cortava Volta nas comparações Mas cortar cabelo é necessário Gente Não adianta você querer Ficar mantendo o comprimento Do seu cabelo Pra ele parecer mais longo Na verdade se você não corta As pontinhas Não faz um penteado Normalmente fica reto E o reto no nosso cabelo cachado É complicado Tira definição Tira volume Tira todo aquele movimento Que o nosso cabelo cachado E crespo tem Então sempre mantenha ele cortadinho Não precisa ser curto Mas pelo menos ter um corte E a pontinha aparada Porque senão é difícil Gente O cabelo até cresce diferente É diferente É ruim, eu não gosto Não esqueçam de se inscrever E apertar o sininho Toda segunda e quinta Tem vídeo sem falta Sem desculpa Obrigado por terem assistido E beijo E abençoe 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 E abençoe